Seu momento de autocuidado e bem-estar merece a nova linha Café Mais Cacau, Karol Kiyoko e Novera Naturals. O esfoliante corporal faz uma esfoliação suave e eficaz, removendo as células e também as impurezas, deixando a pele super renovada. O sabonete líquido hidratante proporciona uma experiência revigorante, espuma cremosa que limpa, ao mesmo tempo que hidrata a pele, conferindo muita maciez e sedosidade. Depois do banho, chegou a hora da loção hidratante corporal, que tem extrato de café e cacau, revitaliza a pele e possui o pentavitin, que garante hidratação por até 72 horas, com um toque super nutritivo. E claro, não poderia faltar o Body Splash, que combina o aroma suave e estimulante do café com a riqueza do cacau. Pele hidratada e suavemente perfumada, com uma experiência única que somente a linha Café Mais Cacau proporciona pra você. Olá pessoal, eu sou a Bruna, espero que esteja tudo bem por aí. Nesse vídeo eu conto pra vocês a minha experiência usando esses dois produtos da Novera em parceria com a Carol Kiyoko. Novera é uma marca da Left Cosmetics, eu gosto muito da Carol Kiyoko. Achei ela uma pessoa extremamente profissional, extremamente carismática e sincera. Só que é aquele negócio, gente, ela é uma pessoa sincera, mas respeitosa. Muitas pessoas aqui no YouTube confundem sinceridade com respeito, acha que pra ser sincera precisa falar as coisas de qualquer jeito. Esse é um valor que eu admiro muito nos criadores de conteúdo, é por isso que eu, inclusive, tenho esse valor aqui no meu canal, que é de ser sincera, mas com respeito. Eu acho que tem como a gente falar qualquer coisa, mas de maneira respeitosa. Então, esse é mais um dos pontos que eu admiro bastante na Carol Kiyoko. Eu descobri essa linha, por acaso, lá na Shopee. Na verdade, eu descobri o Body Splash e quando fui procurar saber um pouco mais a respeito, eu vi que tinha a linha. Ela própria gravou a resenha desse produto, aliás, da linha completa desses produtos. Eu não comprei todos, como vocês estão vendo, eu comprei apenas o Body Splash e o esfoliante. E eu já adianto pra vocês que eu tô completamente apaixonada pela performance desse esfoliante. Vamos para o que a Left Cosméticos fala em relação a esse Body Splash. Fala que é uma edição especial Novera Naturals Cacau Mais Café, co-criada em colaboração com a especialista em cosméticos Carol Kiyoko. Gente, a Carol Kiyoko, além de ser uma influenciadora dessa área de produtos cosméticos, principalmente voltados para o cabelo, ela não é apenas uma entusiasta, como a maior parte de nós, ela é formada em cosmetologia. Então, assim, além de produtora de conteúdo contando a sua experiência, ela fala ali da parte mais profissional mesmo em relação a isso. Ela entende das fórmulas e tudo mais. Então, esse é o grande diferencial do canal da Carol Kiyoko, além, é claro, da personalidade dela, que eu acho incrível. Vamos lá. Diz que proporciona um tratamento completo de revitalização e cuidado para a sua pele, combinando o poder energizante do extrato de café, que estimula a renovação celular e a nutrição do extrato de cacau, que melhora a elasticidade e hidratação da pele. Esta linha é perfeita para quem deseja uma pele macia, revitalizada e saudável. Mais especificamente sobre o Body Splash, diz que ele é perfeito para uma dose rápida de frescor ao longo do dia. Este Body Splash combina o aroma suave e estimulante do café com a riqueza do cacau. Além de proporcionar um toque leve de fragrância, deixa a pele suavemente perfumada e hidratada, ideal para um boost de energia após o banho ou a qualquer momento. Como eu sempre falo aqui no canal, é a minha experiência de uso, são as minhas percepções olfativas. E a marca fala aqui que ele tem um aroma suave e estimulante do café com a riqueza do cacau. Ao meu olfato, eu não senti nada que me remetesse a cheiro de café, a cheiro de cacau, não. Para mim, resumidamente, o cheiro desse Body Splash, dessa linha, aliás, desses dois aqui, né? Eu não posso falar da linha porque não comprei nem o hidratante, nem o gel de banho, né? O sabonete líquido. Então, na minha percepção olfativa, o cheiro aqui mais predominante é o amadeirado. Então, para mim, é um cheiro amadeirado, esverdeado, com fundo que me lembra. Não estou falando que tem essas notas, até porque eu procurei bastante para saber quais eram as notas, né? Qual a pirâmide olfativa desse Body Splash e eu não encontrei, tá? Aliás, da linha como um todo, mas a gente foca principalmente no Body Splash, então eu não encontrei a pirâmide olfativa, tá? E como eu não sou uma perfumista, eu sou uma perfumólatra, Bruna, qual que é a diferença? Perfumista é o profissional que cria perfumes, que entende tudo a respeito de perfumes, das fragrâncias, das notas e tudo mais. E uma pessoa perfumólatra é aquela que é apaixonada por perfumes. Essa sou eu, então aqui eu compartilho com vocês as minhas experiências como um todo, entende? Então, tem algumas notas que eu consigo perceber mais facilmente, outras notas nem tanto. Às vezes eu acho que eu estou sentindo uma nota, mas pelo menos na pirâmide olfativa não consta aquela nota. Então, lembrando, eu sou apenas uma consumidora compartilhando com vocês as minhas experiências, tá? Então, eu não posso afirmar categoricamente de que aqui tem essa, aquela ou aquela outra nota. Entende? Então, aqui no meu olfato, o que o meu olfato interpretou é que é um cheiro amadeirado, esverdeado, com um fundo que me lembra como se tivesse baunilha, uma baunilha que traz um certo aconchego pra esse perfume, uma baunilha que traz também um dulçor, entende? Essa é a minha parte favorita desse perfume, tá? Nossa, Bruno, ele tem cheiro de baunilha, lembra bolo? Não, gente. O que me traz aqui é aquela sensação que a baunilha traz, sabe? Aquela sensação aconchegante, meio assim cremosinha, adocicada, entende? Só que, infelizmente, pra mim, lembrando pra mim, porque tem a ver com o meu gosto olfativo, então, infelizmente, o que se destacou aqui ao meu olfato foram essas notas amadeiradas, entende? Não sei se aqui tem madeiras mesmo, ou se, de repente, é a mistura de alguma nota com outra que me trouxe essa sensação de madeira, tá? Então, a sensação que eu tenho aqui é como se tivesse vetiver. Eu sei que vetiver não é uma madeira, vetiver é um capim, é uma raiz, é uma coisa assim, tá? Mas ele exala um aroma amadeirado, que ao meu olfato eu interpreto como um amadeirado esverdeado, amargo. Entende? Ele não está tão intenso aqui, porque essas notas que eu sinto de fundo, apesar de serem delicadas, elas dão uma amenizada nessa sensação amadeirada toda desse body splash, tá? Aqui, na minha experiência, ele teve uma excelente fixação, ele passou das sete horas na minha pele, só que é um body splash, precisamos lembrar que é um body splash, então, não esperem que um body splash vai fixar o dia inteiro na sua pele. Esperem o mínimo de performance, esperem que um body splash, não só esse, seja qualquer body splash, dure aí em torno de duas, no máximo três horas, pra que você não se frustre, tá? Caso um body splash dure muito mais do que isso, é exceção, a gente está no lucro, entende? Eu sei que nós estamos um pouco mal acostumados, digamos assim, com body splashes que fixam bastante, que projetam bastante, porém, esse não é o intuito, não é a proposta de um body splash. E por que que não é a proposta? Porque body splashes têm uma concentração de essências, de fragrâncias, do que dá o cheiro, sabe? Bem mais baixinho, o resto é tudo base, entendeu? Então, não tem como a gente exigir uma performance gigantesca de um produto que tem o que dá o cheiro em uma menor concentração, entende? Até mesmo perfumes com uma altíssima concentração podem não fixar tanto, podem não projetar tanto, podem ter um cheiro leve, um cheiro suave. Por quê? Porque tudo depende, além da questão da concentração, o tipo de notas que são trabalhadas. Entende? Então, aqui na minha interpretação, o tipo de notas que são trabalhadas aqui, por mais que tenham uma concentração bem pouquinha, são notas que costumam ser mais presentes, costumam, por menor que seja a concentração, costuma ter um cheiro mais forte, mais potente. Entende? Então, aqui eu gostei do fato de que ele não exala muito, pelo menos aqui na minha experiência não exalou muito. Isso foi o que fez com que eu conseguisse testar ele aqui para vocês, sem passar mal, sem acionar ali a enxaqueca. É isso, tá? Depois de mais ou menos umas duas, três horas, por aí, que ele está na minha pele, essas notas amadeiradas ficam mais suaves, e aquele aconchego que eu sinto de fundo, que no meu olfato eu interpreto como se fosse meio que uma baunilha, levemente adocicada, fica ali mais ou menos equilibrada, sabe? Mas ainda assim não é o suficiente para fazer com que eu ame essa fragrância. Lembrando, não tem a ver com qualidade, tem a ver com o meu gosto olfativo, tá? Olha só, Bruna, ele te lembrou qual? Não posso afirmar que ele foi, de fato, inspirado nesse perfume, mas ele me lembra a vibe dos perfumes que foram inspirados no Baccarat Rouge. Conheço o Baccarat Rouge? Não conheço, mas eu conheço, deixa... Eu tenho um aqui da Eden, tenho um da We Pink, já tive um da La Rive, e já tive também um da Burlesque. Eu tenho aqui na minha coleção somente o da Eden e o da We Pink, sendo o da We Pink o meu favorito, porque ele traz aquela parte adocicada. Aliás, ele traz aquela parte bem doce, que eu, assim, sou completamente apaixonada por aquele perfume, sem aquela parte amadeirada aqui na minha pele, tá? Lembrando que isso tudo tem a ver com a minha experiência pessoal. Então, ah, me lembrei agora, eu já tive também o Red, da marca Soul Cosmetics, acabei até desapegando dele. Tem, inclusive, aqui uma resenha a respeito da linha completinha, pelo menos completinha até o momento que eu gravei aquela resenha, até que já tem um tempinho, que é esse daqui, ó, pessoal. Esse é o Red. Bruno, ele parece com o Red da We Pink? Não especificamente, mas ele lembra aquela vibe, como eu falei pra vocês, lembra a vibe de perfumes inspirados no Baccarat Rouge. E esse daqui, não estou falando que é igual, tá? Esse Body Splash da Karol Kiyoko, né, da Novera, em parceria com a Karol Kiyoko, me lembrou muito o cheiro desse bonitinho aqui, desse Red, tá? É o que tem aqui na minha memória olfativa em relação a esse perfume. O cheiro me lembrou bastante, tá? E, olha, o preço dele está bem equivalente, tá? Inclusive, nesse momento, está por R$23,00 e pouco, tanto no site da Left Cosmetics, quanto na loja lá da Left Cosmetics, da própria Shopee, entendeu? Então, tanto faz um quanto o outro, que você vai estar bem atendido. Esse daqui é um perfume de uma marca já conceituadíssima aí no mercado, então, entre um e outro, eu escolheria esse, tá? Caso eu fosse comprar. Então, é um Body Splash de excelente qualidade, só que, infelizmente, não deu certo com o meu gosto olfativo, tá, pessoal? Só isso. Agora, vamos... Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né, como é o borrifador. Ó, o borrifador não é nem dos mais macios, nem daqueles mais duros, mas ele tem uma bruma que espalha, assim... Vocês viram aí, né, gente? Como que, ó... Uma bruma bem espalhadinha, então... Excelente a qualidade desse borrifador. Vamos agora para o produto dessa linha. Aliás, entre esses dois aqui, o que eu amei. O meu produto favorito foi esse esfoliante, gente. Ele é maravilhoso. Pensa na sensação incrível que deixou a minha pele. Sabe, uma pele macia e hidratada. Parecia que eu tinha passado um hidratante, tá? Então, pelo menos, eu aqui, a sensação que eu tive foi como se esse esfoliante, além de esfoliar, deixa a pele hidratada. Ele tem uma textura que eu achei, assim, que lembra... Não tô falando que ele tem mel, tá? Mas ele tem... Ó, ele vem com essa... Com esse lacre aqui, tá? Então, achei bem interessante isso também. Eu só deixei ele aqui pra poder mostrar pra vocês que vem com esse lacre, tá? Depois desse vídeo eu vou descartar. Então, olha só. A textura dele me lembra como se fosse mel com açúcar. E o cheiro é exatamente igual aqui, desse Body Splash. Depois do banho, ele ainda fica um pouquinho ali na pele. Não fica muito forte, ainda bem, né? Mas ele ainda fica ali um pouquinho na pele, sabe? Um cheiro bem suave. Ele deixa uma perfumação suave. E, gente, eu experimentei isso daqui. Lógico, eu não comi. Eu só coloquei ele na língua, né? Ele é doce. Então, isso daqui realmente é um açúcar, entendeu? Só que não é aquele tipo de açúcar que desmancha. Ele é um açúcar que a gente faz uma esfoliação muito boa. Olha só. Aproximando aqui de vocês, tá vendo? Olha. Gente, eu gostei muito desse produto. Muito mesmo. Observem aqui, ó. Olha. Então, assim, ele faz uma esfoliação bem potente, mas não ao ponto de machucar a pele. É lógico que se você botar muita intensidade, né? Quando você estiver fazendo assim, né? Os movimentos aqui, pode ser que machuque a sua pele. Mas você fazendo os movimentos da maneira correta, na intensidade correta, não vai machucar a sua pele. Vai ser extremamente eficiente. E uma coisa que eu sinto aqui, é que ele esquenta, gente. Não sei, não sei se é por conta dessa textura de mel, mas ele esquenta na pele, tá? Na hora que eu passo assim, eu sinto que ele dá aquela esquentada. Então, gente, maravilhoso. Maravilhoso. Eu não vou experimentar aqui novamente, né? Uma vez já foi o suficiente. Mas ele tem aquela mistura de gosto bem doce, de açúcar mesmo, com um gosto de produto mesmo, sabe? De produto pro corpo. Enfim. Então, tá aqui, ó. Esfolia e hidrata. E realmente, gente, pra mim, ele cumpriu com essa promessa. Ele realmente deixa a pele esfoliada, remove bastante as peles, né? Enfim, aquelas peles que precisam sair. Hidrata. Maravilhoso. Maravilhoso. Amei demais da conta. Esse produto aqui eu compraria novamente, mas como eles têm outros esfoliantes, das próximas vezes que eu for comprar, eu comprarei das outras fragrâncias. Porque, pelo que eu observei, a fórmula é bem parecida. Então, eu vou testar outras fragrâncias, tá? Amei demais da conta. Esse daqui tem uma performance maravilhosa, né? Que é o esfoliante. O Body Splash nem tanto por conta da fragrância, tá? Mas, ambos produtos são de extrema qualidade. Pela qualidade eu recomendo. Então, se você gosta desse tipo de fragrância, pode investir sem medo, do que, muito provavelmente, você vai amar. Se você é como eu, não gosta desse tipo de fragrância que puxa mais ali para o amadeirado, então, eu não recomendo, porque a chance de não dar certo para você é muito maior. Mas, é lógico, né, pessoal? A gente só sabe exatamente como que vai ser, como que será a nossa percepção quando a gente testa o produto na pele. Então, se vocês tiverem oportunidade, experimentem o produto na pele de vocês, tá? Tô deixando aqui, no primeiro comentário fixado, tanto o link da loja que eu comprei. Eu comprei lá na loja da Shopee, que é a Left Cosmetics, lá na Shopee, e eu vou deixar também o site oficial da Left Cosmetics, tá? Tô deixando aí também o cupom de desconto, não sei se tá funcionando nesse momento, mas eu acho que é Carol10, mas, pra tirar as dúvidas, tá aqui, tá? No primeiro comentário fixado, o cupom da Carol, o cupom que dá desconto, só que é só lá no site, tá? Lá no site da Left Cosmetics. Lá na Shopee é outra coisa, tá? Gostei muito de comprar na loja da Left Cosmetics, lá na Shopee. Eles me mandaram duas amostras aqui dessas máscaras capilares, essa daqui eu já usei, gente, eu amei. Eu não senti esse efeito de liso imediato, no entanto, não levo isso em consideração pelo fato de que eu testei só a máscara, né? Não testei a linha completa. Mas a sensação que eu tive com essa máscara aqui foi de hidratação, eu senti o meu cabelo bem hidratado, ficou muito, muito macio. Então, eu gostei, tá? Isso daqui eu não posso falar pra vocês que, olha só, ainda tá lacradinho, mas eu faço questão de usar, porque a experiência que eu tive com esse daqui foi maravilhosa, então tá me dando curiosidade de conhecer mais produtos capilares dessa marca. Enfim, pessoal, esse daqui foi o vídeo da minha experiência com esses dois produtos de Novera com Karol Kiyoko Café mais Cacau. Espero muito que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Eu convido as pessoas que já conheceram esses produtos e os outros dessa linha a contarem aqui nos comentários se deu certo, se não deu, se amou, se não amou, enfim, contem a experiência de vocês, tá? Muito obrigada a todos que assistiram até esse momento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.